É impossível viver em paz com essa gente. Tá chegando, mãe? Tá. Terceiro andar. Quem vai abrir é você, Marcinha. Eu não acredito. Pode acreditar. Mais dez anos e a gente quita. Aqui você pode ir na piscina, na quadra. Aqui você pode tudo, filha. Isso aqui sou eu tentando ser feliz com o meu filho. Foi tão bom que parece que foi um sonho. Melhor fingir que foi um sonho. Jessi Belly! Jessi Belly! O que foi? Estão batendo no Marcinho, lá na quadra. O que que tá acontecendo aqui? O menino nasceu pra levar a ponto. O meu filho tava preso. Ninguém ofende meu filho assim. Eu preciso da sua ajuda. Ele vai matar alguém, esse homem. Larga a porta! Larga a porta! Se eu fosse você, eu me protegeria. Isso aqui não é uma guerra. Então qual a solução? Não me mata, por favor. Você viu como é bom sacanear os outros? Não vá! Onde você vai? Fica ótimo! Calma, vamos tentar resolver de outra forma. Você nunca deu exemplo. Quem é você pra falar de exemplo? Você vai ter coragem de atirar? Para! Esse lugar vai me enlouquecer. A gente ultrapassou o limite. Tá vivendo uma guerra que eu não sei mais quem tá contra quem. Em que pouco chegamos. Para! Nós somos pessoas de bem. O problema são os outros, viu? O problema é que eu não sei mais quem tá contra 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 quem tá contra